O Norte RS.com está na Expo Direto com o pessoal da OER de Sementes e o agrônomo, o engenheiro agrônomo Maicon Matana vai nos falar um pouco sobre uma nova qualidade de trigo especial para biscoitos. Bom dia, obrigado. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar participando do programa de vocês. Falar um pouco sobre a OER, uma empresa pessoal que está há 25 anos no mercado, tem uma tradição no mercado de trigo, já desenvolveu inúmeros cultivares com alto potencial produtivo e qualidade industrial. E agora está saindo com uma cultivar nova, com uma linha mais específica de mercado. Trigo para biscoito, hoje, pelo chamado de indústria, trigo soft. Esse material é um material que tem um alto potencial produtivo, com um bom nível de resistência às doenças e vem agregar para a indústria de biscoitos. Por quê? Porque ele é um produto que tem uma qualidade industrial bem diferenciada. Hoje ele está sendo utilizado para fazer a bolachinha da Clube Social, na Manoeste, e para pôr dentro da casquinha crocante no bombom do sonho de valsa. Então, é um produto específico para produtos de alta qualidade. Esse é um produto que vem inovando com tecnologia. Como para o produtor isso é de fácil manuseio? Sim, esse é uma cultivar de trigo que está se encaixando muito bem em produtor. O produtor que está plantando, está aderindo a cultivar, porque ela é de fácil manejo, boa resistência às doenças e alta potencial produtivo. Tudo o que o produtor deseja em uma cultivar de trigo. Muito obrigado pelo esclarecimento. Engenheiro Michael, nós estamos à disposição. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando, programando em vocês. E até a próxima.